Música 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 Oh, hey, oh, hey, oh, venga, vem Oh, hey, oh, hey, oh, vem A manha da balada adora batidada Em minha chegada em qualquer safone Vem cima da meia que entrega do filha e salveia que foda A pessoa com a casa de roupa importada Vagabundo, vaga, vaga, vem Se liga aí, segurança, mais alto, você ainda não tem sentido A linha da malada, agora vai ficar Você me deixa a vida de qualquer um agora É sim, é sim, manda a merda Lembra que daí só chega, se foia Tá sempre perfumada, de roupa importada Vagabuas, não tem ela nem a gente E vai segurar, se liga aí, segurança E vai segurar, se liga aí, segurança, não tem medo da guerra E não sou o boy, que é o boy Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela vai ser, é turbinada É turbinada, 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 é turbinada E aí É a sua vida, é a sua vida A nossa banda! O que é a nossa banda? A nossa banda? Eeeéééééééééééé! Vamos lá, vamos lá! A nossa banda? Vamos lá! Vamos lá! O que é a nossa banda? Ó, mulherinha! Se não pega na volta, ela pega na ida Se não pega na volta, ela pega na ida E aqui prepara o surquinho da uniceticida Oh, 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 oh Nesse samba aqui eu quero homenagear humildemente a todos os cachaceiros de plantão aqui, a todos os cachaceiros de salinas, só tenho um conselho a dar, se dirigir, nada de beber, e se beber, nada de dirigir. Agora se você não tiver um carro pra dirigir, ou se tiver um motorista que não beba, aí você pode beber à vontade. A única coisa que você tem que saber é que amanhã é a dia de trabalhar, certo? Agora mesmo assim, se você insistir no bebê é ocupado, toma cuidado só com uma coisa, tem gente que não atura o palavrão. Não beijam com a mulher de ninguém, o banco da praça não é a cama da sua casa, o armário da sua casa não é o seu banheiro, a boca do cachorro não foi feita pra beijar, e o divino não perdoa! Aquele que a mulher ou emprego não foi feita pra beijar sua casa, brinquedava nada do mar. Agora tinha uma cidade que saia da cama da voz do preto. Só tinha uma batalha sabiam ser doce, a bandeira era café, chocolate que escozava, da feira o café, 頻 acordavam lá que eu me sentia para amar a voz da cabine exene. Com uma coisa na grega batata, decorada no rio de pão No jantar, no meio da pastura do almoço, mas não tinha opção E a mais de uma hora, ela descançou você Perdias! Chegou em casa o cabelo Brincou com ela a federação Brincou com ela a federação Descubra o almoço de algo Com o sal da batida de pão Brincou com ela a federação 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 Ela não tinha mais Maluada frat разбora iselas Impõe de citoy Calvin Grax,하는 origim liches Ela deu mesmo pé Para ir o bicho Programa becoming Cada dia entrou Ela não tinha mais Que panturri Aliás, moleque Yellow Aliás, moleque Além das infused Jovem o mar Liam Fala ela É da Thaovina Amém. Vamos lá, vamos lá. Nós iremos até Paris Olha o povo que os irmãos vivem 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 Ei, eu tenho um povo que os irmãos vivem Eu tenho um povo que os irmãos vivem Eu tenho um povo que os irmãos vivem Só você tem o meu amor Não tem o que me diga assim Só o que você sabe o meu sabor Não tem o que me chamar de mim Ainda volta por mim A volta não volta por mim Foi assim que não sou Ainda volta por mim A volta não volta por mim Foi assim que não sou Eu não vou me deixar tocar Por esse momento eu não vou ser Vou eu fazer o bom dia do passado Como é assim que não vai deixar É melhor você parar Eu não sei o meu cara Para me envelhecer, me duva ao me separar É que você c topics reais É que vocês me abram Para me reparem É que vocês me abram É só você eu o ó só eu o ó o ó o ó o ó o ó o ó o ó ó ó Vamos, Baneirinha! Amém.